Oi gente, aqui é a Kébis, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de bom galera, é o seguinte Eu vim avisar vocês nesse vlog aqui que eu vou estar no evento Anime Friends aqui em São Paulo No dia 17 de julho, o evento vai ocorrer do dia 10, 11, 12, 17, 18 e 19 Pra quem quer saber onde é, o endereço certinho, de que horário é que vai funcionar e todos os dias assim Vai estar o link do site na descrição pra vocês darem uma olhada, beleza? E vão outros youtubers também que vocês conhecem com certeza, é só olhar lá no site que tem vários O Gag também vai e o Ace e o Corey que eu gravei esses dias vão também Então vão lá pra ver a gente, vai ser bem legal e eu tenho certeza que se você for gostar Ah Bibi, mas o que eu vou fazer lá? Se eu não gosto de anime, se eu não gosto de anime o que eu vou fazer lá? Tem cinema, tem comida velho, pronto, acabou, tem comida, o que você quer mais coisa? Vai ter anime, vai ter mangá, quadrinhos, vão ter os cosplays, vão ter bandas tocando lá E vão ter os youtubers também que é bem legal Então vão que vai ser bem da hora e eu vou estar lá no dia 17 de julho Só nesse dia eu queria ir nos outros, mas não vai dar certo Então é isso, o site vai estar na descrição, clica lá e é nóis Um beijão pra vocês e... Valeu!